Eu sou a terra, roxa ou vermelha Eu dependo da chuva, eu não tenho domingo O homem do campo é meu melhor amigo Nem chá do trator, vou trabalhando amigo Com muito suor sustentando o Brasil Sou arroz com feijão, muito simples Com amor, ovo frito na mesa do trabalhador Sou trabalho, emprego, futuro, a esperança A lã da sua roupa, o leite da criança Eu não paro, eu não durmo na estrada, guerreiro Levando alimento pro mundo inteiro Xinga, critica e fala que não gosta Sua força do agulho Com o Brasil nas costas Eu sou a terra, roxa ou vermelha Eu sou o gado, a cultura na veia Eu sou a força do café e o pão da manhã Sou a uva do vinho, a soja, a maçã Eu dependo da chuva, eu não tenho domingo O homem do campo é meu melhor amigo Nem chá do trator, vou trabalhando amigo Com muito suor sustentando o Brasil Sou arroz com feijão, muito simples Com amor, ovo frito na mesa do trabalhador Sou trabalho, emprego, futuro, a esperança A lã da sua roupa, o leite da criança Eu não paro, eu não durmo na estrada, guerreiro Levando alimento pro mundo inteiro Xinga, critica e fala que não gosta Sua força do agulho Com o Brasil nas costas Sou arroz com feijão, muito simples Com amor, ovo frito na mesa do trabalhador Sou trabalho, emprego, futuro, a esperança A lã da sua roupa, o leite da criança Eu não paro, eu não durmo na estrada, guerreiro Levando alimento pro mundo inteiro Xinga, critica e fala que não gosta Sua força do agulho com o Brasil nas costas Só força do agulho com o Brasil nas costas Eu não durmo na estrada, guerreiro Levando alimento pro mundo inteiro